Muito bom dia, torcedor rubro-negro. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na manhã desta terça-feira para atualizar vocês de tudo o que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Por isso a gente pede para você que não é inscrito no canal, se inscrevam. Botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, você vai se inscrever e, claro, vai ajudar muito o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Vamos embora ali em se inscrever, claro, aciona o sino da notificação para você receber todos os vídeos, para você receber todos os conteúdos live que a gente faz aqui no canal, todas as informações. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, enfim, Telegram, onde você tem amigo rubro-negro. E, claro, não menos importante, deixa o seu like. Seu like, ele é muito valioso aqui para a gente. Galera, olha só, tem muita coisa para a gente falar com vocês aqui nesse vídeo, tem muita coisa para a gente atualizar vocês, porque o bicho está pegando. Tu pensou? Vocês pensaram, vocês acham o quê? Vocês acham que ser Flamengo é fácil? Não, não é. Vocês acham que flamengueses têm um dia de paz? Não tem, não tem. Vocês sabem disso? Flamengo é um turbilhão, 24 horas por dia. Então, senta no sofá, senta no sofá, irmão, na sua poltrona, assista esse vídeo, porque tem muita coisa para a gente falar. Jorge Jesus sendo demitido. Meu Deus, Marquinhos, e agora? Flamengo já fechou com Paulo Souza? Não fechou, não assinou. Claro, oficialmente. Tem aí a palavrado, tem encaminhado, mas é o que eu falo, canso de falar aqui para vocês. Futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol é dinâmico. Galera, futebol, a verdade de hoje, é mentira de amanhã. As coisas acontecem muito rápidas dentro do futebol. Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa analisar, a gente precisa entender o que está acontecendo e sempre ficar com o pé atrás. Bom, e para completar, Cuca foi anunciado aí que não vai continuar no Atlético Mineiro em 2022, por conta de problemas pessoais, por conta aí das situações dele, vai sair. Então, o torcedor rubro-neuco está preocupado. Marquinhos, mandou muita mensagem. Marquinhos, o Jorge Jesus pode ir para o Atlético Mineiro? Por que não? Pode. Ah, Marquinhos, mas ele já falou em entrevista que no Brasil ele só treina o Flamengo ou a seleção brasileira. Você confia? Você, torcedor, confia? Então, ele pode ir para o Atlético Mineiro. Agora, falar que as chances são pequenas por conta disso, aí eu concordo. Agora, cravar e dizer que ele não vai para o Atlético Mineiro, eu não posso fazer isso. Porque vai de encontro com o que eu falo no início do vídeo aqui com vocês. Sempre falo, futebol é dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. Então, existe a possibilidade, sim, do Jorge Jesus saindo do Benfica e para o Atlético Mineiro. Até porque proposta não vai faltar para ele. Agora, em relação ao Flamengo, Marquinhos, como é que está essa situação do Jorge Jesus? Bom, Marcos Braz deu aí uma entrevista para o Renato Maurício Prado. Falou, explicou os motivos, que não esperou o Jorge Jesus. Não tinha garantias nenhuma. Só que Jorge Jesus é, sim, isso eu posso também falar para vocês, a prioridade do Flamengo. É, sim, o técnico que o Flamengo quer. Agora, se o Flamengo vai dar um passo atrás, se o Flamengo vai virar para o Paulo Souza e falar assim, ó, Paulo Souza, obrigado aí por você acreditar no nosso projeto, obrigado aí por você brigar lá com a Federação Polonesa para poder vir. Só que você também já sabia que o Jorge Jesus é a nossa prioridade e ele não faz mais parte do Benfica. A gente vai atrás dele. Isso também pode acontecer. Muita gente fala, ah, isso vai ser antiético, isso não seria legal. Enfim, eu só estou trazendo aqui para vocês as possibilidades. O que pode acontecer. E claro que você participa aqui no canal, deixando seu comentário aqui embaixo. O que vocês acham sobre toda essa situação que amanheceu na terça-feira, um turbilhão de coisas. Jorge Jesus teve problema lá, afastou o Pirlo. Teve problema com os jogadores, os jogadores exigiram a saída dele, não queriam treinar. E aí, está reunido nesse momento com o presidente Rui Costa para definir os detalhes da saída dele para o Benfica. Mas a saída dele vai acontecer, tá? Agora, a informação que chega para a gente é que o Jorge Jesus, a única coisa, vai ser um comum acordo. Resolveram de boa, ninguém paga a multa para ninguém. Só que o Jorge Jesus pediu que, enquanto ele não arrumasse o novo clube, que o Benfica continuasse pagando o salário dele. Então, a situação do Jorge Jesus e do Paulo Souza é essa. A gente tem um dia aí que promete com muitas informações. Por isso que eu peço para você, se inscreve aqui para você poder ficar ligado. Porque são muitas informações que vão aparecer durante o dia. Muitas novidades, as coisas. Volto a repetir, futebol é dinâmico. As coisas podem mudar da noite para o dia. De um minuto para o outro. Então, se inscreve no canal para vocês ficarem muito bem informados. Porque a gente vai trazer aqui para vocês acompanhar esse dia de hoje. Os acontecimentos. Paulo Souza tem uma reunião com a federação, o presidente da federação polonesa, amanhã marcada para decidir a situação do Paulo Souza. Se vai sair, se ele vai ser mandado embora, se a federação vai aceitar o pedido dele. Então, tem muita coisa aí para acontecer. Muita coisa pode acontecer com essa situação de demissão do Jorge Jesus pelo Benfica. Então, eu quero saber de você. Comenta o que você faria se você fosse o presidente do Flamengo hoje. Se você fosse o Marcos Braz hoje, o que você, torcedor Rubinho, faria? Voltaria atrás com o Paulo Souza? Procuraria o Jorge Jesus? Seguiria em frente com o Paulo Souza? Deixaria o Jorge Jesus tocar a vida dele? Decisão, no mínimo, polêmica e até difícil. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, participem com o seu comentário. Beleza? Deixa eu falar aqui com vocês sobre o Ilharão. O Ilharão entrou na mira do clube de Arábia Saudita. O Altauão. O nome é assim. E eles querem pagar 5 milhões de euros pelo Ilharão. O Ilharão tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. E é um jogador aí que tem a sua titularidade com todos os técnicos que passam pelo Rubro Negro. Então, assim, acho que é um jogador que está no Flamengo desde 2016. Tem a confiança da diretoria. Como eu disse, é titular em todos os técnicos que passam. Coloca ele como titular. Essa proposta é uma proposta que eu não sei se o Flamengo vai aceitar e vai tocar pra frente. 5 milhões de euros pelo Ilharão é o que o clube da Arábia Saudita cogita oferecer para o Flamengo numa provável proposta. E você, venderia o Ilharão? Pra você, o Ilharão já deu? Pra você, o Ilharão, a passagem nele no Flamengo já aconteceu? Aproveitaria a oportunidade? Ou acha o valor muito baixo, muito pequeno? Comenta aqui embaixo também e participem. Então, galera, é isso. São essas informações. Claro, 90% é Jorge Jesus, 90% é Paulo Souza, técnico. Fiquem ligados porque muita coisa vai acontecer durante o dia de hoje, dia decisivo no Flamengo. Então, eu peço pra você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e ajuda muito aqui o nosso trabalho. Lembrando que daqui a pouco, 11h30, tem live no canal e a gente vai abordar e vai falar muito sobre isso ao vivo com você. Fica com a gente. Saudações, rubro-negras.